E o Piauí No Ar de hoje começa com detalhes sobre esse fim de semana violento lá no litoral do estado. Quatro homicídios foram registrados no intervalo de 24 horas em Barra Grande e Luiz Correia. Dois homens morreram baleados e um idoso esfaqueado na madrugada do último sábado na vila de Barra Grande, no município de Cajueiro da Praia. E um homem foi morto em frente à esposa e à filha em Luiz Correia. A Verônica Costa está ao vivo e tem todos os detalhes a respeito dessas mortes violentas. Um final de semana daqueles, né, Verônica? O que você apurou de informações para a gente? É com você. Oi, Três. Muito bom dia a você e a todos que nos acompanham nesse momento. De fato, um final de semana violento aqui no litoral do estado do Piauí. Começou pelo vilarejo da Barra Grande, ali no município de Cajueiro da Praia, na madrugada de sexta para sábado. Era por volta de duas e meia da manhã, quando a guarnição recebeu a ligação de que havia tido esse duplo homicídio ali em uma das vilas turísticas mais conhecidas aqui do litoral, que é a Barra Grande. Segundo informações, as vítimas desse duplo homicídio foi o Antônio Bruno Belfort, Souza Oliveira e Leandro Silva dos Santos. Segundo apurações realizadas pela polícia, eles não eram o alvo principal, mas sim uma terceira pessoa que seria o alvo, que seria irmão do Leandro Silva e cunhado do Antônio Bruno. Homens, três homens encapuzados chegaram à casa de uma das vítimas, perguntaram por essa terceira pessoa e não obtendo a resposta desejada, efetuaram os disparos. A polícia até o momento não sabe dizer qual a motivação desse duplo homicídio e ainda não conseguiu identificar esses três homens encapuzados, que foram os suspeitos desse duplo homicídio ali na Praia da Barra Grande. Foram armas de fogo que eles usaram para cometer esse crime. Poucas horas depois que esses três homens mataram essas duas pessoas ali, uma terceira pessoa também foi morta na Praia da Barra Grande, a facadas. O corpo desse senhor, ele foi encontrado pelo próprio filho. O homem foi identificado como sendo o Antônio Carlos Araújo Freitas, que foi encontrado por volta das cinco da manhã. No corpo dele haviam perfurações de arma branca, segundo constatou a perícia. Até o momento também ninguém foi preso e a motivação é de desconhecimento de todos ali na região. Já no município de Luiz Correia, no sábado, ali na Lagoa do Sobraginho também, aconteceu um homicídio. Três homens encapuzados mais uma vez, invadem uma casa por volta de duas e meia da manhã, atiram no braço da vítima e pedem para que a esposa, a companheira desse homem, saia de dentro de casa com a criança. Segundo ela, correu para o quintal e de lá ela escutou diversos disparos, foram mais de dez, principalmente na região da cabeça. Lá, a vítima foi identificada como sendo João dos Santos Filho, segundo o que apuramos, é uma pessoa que já tem passagem pelo sistema prisional, mas o homicídio, a causa desse homicídio é de desconhecimento da polícia, assim mais uma vez como os autores. É claro que a Polícia Civil, ela segue investigando para tentar identificar os autores e a motivação desses três, esses quatro homicídios, na verdade, no litoral do estado. Três, uma informação de última hora, segundo o que recebemos aqui, na praia da Barra Grande, ali no Cajú da Praia, um quarto homicídio já foi registrado nas primeiras horas da manhã de hoje. E é claro que a gente vai seguir por aqui acompanhando e trazendo ao longo da programação aqui da TV Antena 10, todos os detalhes dessa onda de violência que tomou conta do litoral no último fim de semana. Onda de violência mesmo, Verônica. E tudo isso deixa a população assustada, aterrorizada. São homicídios que acontecem próximo às pessoas aí na região e isso gera realmente muita insegurança. Você segue apurando daí, qualquer novidade você volta com todos os detalhes aqui dentro da nossa programação no Mais. Muito obrigada. É um retrato desastroso, realmente.